Metodologia vencedora nas escolas Minotouro e Minotauro aliam artes marciais e educação em projeto inovador. Após diversos feitos e títulos conquistados em décadas de sucesso no mundo das lutas, os irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro resolveram expandir o olhar vencedor para o universo educacional. Em método inédito no Brasil, a dupla lançou o projeto Esporte para Além das Fronteiras, que visa unir a prática esportiva e os valiosos ensinamentos das artes marciais à estrutura curricular das escolas, realizada em parceria entre o Instituto de Nogueira e a Instituição Inteligência Educacional. O projeto conta com uma coletânea de livros de autoria dos irmãos Nogueira com Pedro Tringrosi e Felipe Piovesana, e já começa a ser implementado nas escolas do país, tendo início em Várzea Grande, MT. Estamos trabalhando nesse material há muitos anos, com ele, buscamos transformar vidas por meio daquilo que as artes marciais nos ensinaram. O esporte pode alavancar a educação de uma forma incrível, além de influenciar em diversas áreas. Uma pessoa que pratica esportes é saudável, por exemplo, ajuda positivamente a saúde pública, a segurança, e assim vai se criando uma corrente positiva em diversos âmbitos. Eu e o Rodrigo Minotauro somos, acima de tudo, campeões da vida, e queremos criar muitos outros, explicou Minotauro. Responsabilidade e disciplina, trabalho em equipe e confiança são alguns dos valores ensinados pelo projeto, que busca agregar bons hábitos aos alunos e estimular uma vida mais ativa. A iniciativa vem em um momento oportuno, pois o cenário mundial é alarmante. 80% dos adolescentes de todo o mundo não praticam exercícios com frequência e intensidade adequadas para sua faixa etária, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são várias as pesquisas e estudos que mostram a realidade de descaso e distanciamento entre os jovens e a atividade física. Isso for o grande índice de evasão escolar. Os Estados Unidos são um grande exemplo. Lá em todos os colégios, o esporte está unido à educação desde o início até a faculdade. E não à toa eles são uma potência olímpica. Nossa ideia é criar essa cultura esportiva por aqui e gerar vencedores para além das fronteiras, declarou o medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007. E a iniciativa já começa a sair do papel. Nos dias 10 e 11 de fevereiro, foi realizado o primeiro treinamento para a implementação do projeto junto à equipe coordenadora da Secretaria de Educação. Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, MT. O objetivo do encontro foi capacitar os profissionais que irão aplicar o método para 5 mil alunos em 5 polos. Estiveram presentes Jadir Pereira, Superintendente de Esportes, Giordani Moreira, Coordenador de Esportes, e Elson Moreira, Professor, todos de Várzea Grande. Além de Rogério Minotouro, um dos criadores do projeto. Queremos agradecer aos irmãos da Tinogueira. Vai ser um sucesso. Nós queremos atingir 5 mil jovens no município, com o objetivo da qualidade de vida, da cidadania, e dessa busca pela interação do jovem junto ao esporte. Salientou Silvio Fidelis, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, MT. Nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, os irmãos Nogueira vão a Maceió, ao inaugurar mais uma parceria e expandir a iniciativa. Com talentos tão ricos, o Brasil ainda não possui uma cultura esportiva nas escolas. Nosso intuito é criar esse DNA do esporte pelo país, formando pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Concluiu Minotouro. Mas como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais centenas de pássaros mortos caem de repente do céu no México. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com um golpe da fruta mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais um gêmeo. Se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio. De navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.